Mas agora vamos falar aqui sobre a Brincasa, uma loja que tem de tudo, tem aqui brinquedos, decorações utilitárias, eu acho que a Brincasa ela resume tudo, né? Se tu tem que comprar presente pra alguém, vai na Brincasa se tu vai achar alguma coisa que tu gosta, quer comprar amigo secreto, vai ter lá. Tem a papelaria também agora em frente aqui em Lajado no caso, né? E a Brincasa completou quinze anos a festa, foi agora na segunda-feira mais aniversário, me falavam aqui a Patrícia, a Luísa e o Paulo Daniel Iorra, os proprietários da Brincasa, o aniversário já foi no final de outubro, né? Mas de qualquer maneira é motivo pra comemorar, inclusive vocês fizeram essa festa, já aproveitaram, meio que um fechamento do ano de dois mil e vinte e dois, tudo bem? Bem-vindos aqui à programação da Rádio Independente, especialmente aqui ao Redação no Ar. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde Ricardo, boa tarde Gabriela, boa tarde aos ouvintes. Sim, a gente fez a festa de encerramento agora na segunda, né? E já aproveitou também pra comemorar os quinze anos da loja, né? De história, né? Da Brincasa que começou no ano de dois mil e sete, né? Com um pequeno sonho e hoje, né? É uma grande empresa, né? Com noventa funcionários e muitos clientes espalhados pela região, né? Como um pequeno sonho. O que a gente pode contar um pouquinho dessa história, resumidamente, de o que era no início e o que vocês evoluíram pra chegar ao que são hoje? Então, né? Em dois mil e sete, eu já tinha trabalhado com o meu pai. Desde os doze anos, assim, meu pai já foi funcionário da Calçados Andresa, mas ele era empreendedor, né? Então, ele, nos finais de semana, ele colocava a mercadoria no carro, na época era a mercadoria do Paraguai, né? Colocava no carro e a gente saía pelos interiores, assim, nas casas, as pessoas oferecendo produtos e eu ia com ele, né? Então, me apaixonei, assim, e logo ali, com os meus quatorze, quinze anos, ele abriu uma loja lá em Santa Clara, né? Da onde a gente é e onde mora até hoje e eu comecei a ajudar ele e fui me apaixonando, assim, pelo tipo de produto, pelo fato, assim, de estar na casa das pessoas de alguma forma, né? De trazer essa alegria do presente e depois a gente quis tomar asas, né? A gente quis trabalhar mais independente e buscou um lugar para abrir uma loja, então, nossa, né? Minha, do Daniel. E a primeira loja foi, então, inaugurada em 2007, dia 26 de outubro, em Venâncio Aires. Foi a cidade onde a gente iniciou. A gente até veio para Lajeado, deu uma olhada, mas a gente não tinha condições, na época, né? De, por exemplo, pagar um aluguel de Lajeado, né? Então, era para quem estava começando, eu tinha 22 anos, era algo impossível. Isso foi o único motivo? Vocês não tinham ligação com o Vale do Rio Pardo até então? Não, não. Na época, então, eu falei para minhas tias, assim, que eu queria abrir uma loja, mas que Lajeado era inviável. E eu tinha uma tia que morava em Venâncio. E ela disse, ah, lá em Venâncio tem uma sala, eu vi do lado da prefeitura, eu acho que, né, seria legal. E aí, a gente foi lá olhar e era possível e a gente alugou aquela sala e iniciou, então, a loja lá. Pois é, porque é uma região boa, lá da prefeitura, na região central de Venâncio, né? Isso, isso. É o mesmo endereço até hoje ou mudou? Não, depois mudou. Hoje a gente ampliou, né? Na época, a gente iniciou, era mil coisas, né? Muitos vão lembrar porque são clientes desde então. E um pouco depois surgiu uma opção de uma sala maior em Venâncio e a gente acabou mudando de ponto. Mas permaneceu com as duas lojas por um período até os clientes mesmo começarem a migrar para outra, né? Que era maior, então, né? Por que a mudança de nome? Eu acho os dois nomes bons, mas entre eles Brincasa, eu acho sensacional. Acho que talvez um dos motivos do sucesso da Brincasa, acho que o nome, né? Ele já diz o que que tu vai encontrar na loja. É, mas mil coisas também dizia, né? Também é bom, sim. Até hoje a gente é lembrado ainda, né? Muito, é. Muito, pelo menos. Mas quando a gente iniciou, assim, a gente tinha apenas a ideia de ter uma loja, né? Era o único sonho, assim, nunca sei. Mas a gente tinha uma outra loja com esse nome? Por isso teve que trocar? Teve, daí depois a gente ampliou a loja, abriu a loja em lojado, que também foi mil coisas. E quando surgiu a segunda loja aí em Venâncio, a gente pensou em criar duas marcas. E a gente foi ver também o nosso... A Mil Coisas já estava registrado lá em São Paulo. Já era a terceira loja, né? Sim, mas a gente não teve problema nenhum. A gente foi uma opção nossa, né? Criar uma marca nossa, né? E já registraram também. Isso. E aí começamos a pensar em nomes, né? Na época, a gente sempre fala que a gente sentava pra tomar chimarrão e pensava num nome, né? E como era muito forte o... Forte de vocês, a ideia. Sim. Como era muito forte o brinquedo e a casa, e a gente tinha a loja exatamente, assim, dividida, metade brinquedo, metade casa. A gente foi conversando e eu dizia, ai, brincar de casa. Aí o Daniel disse, não, brincar de casa, não. E aí ele... Ai, mais uma semana, e mais não sei o quê. E aí um dia a gente, do nada, assim, brinca em casa, né? E fomos pra internet ver se já tinha, não tinha. Não tinha registro nenhum, né? Dessa marca. E a gente conseguiu, daí já logo no mesmo dia, já encaminhou o registro, né? Já comprou o domínio na internet, né? Pra garantir que o nome não ia ser roubado. Não ia ser roubado. E aí depois a gente demorou mais um ano pra fazer a troca da marca em Lajado, né? Então a gente inaugurou uma brincada em Venâncio. Lajado permaneceu mil coisas por medo de que os clientes pensassem que algo tinha acontecido e não tinha, né? Ou que tivesse mudado os donos, enfim. Mas aí no ano que a gente decidiu fazer a troca da marca, a gente reformou a loja, fez a troca da marca, fez uma ação bem legal, inclusive na época com a Rádio Independente também. E foi um boom, né? O público aceitou bem tranquilo. A gente ainda tem clientes Mil Coisas que vêm lá e dizem, eu tô na Mil Coisas, mas a gente tem clientes Brincasa, né? E hoje são cinco lojas. São cinco lojas. Duas em Lajado com a Brincasa e a Brincasa Papelaria, em Venâncio, que foi a primeira, né? Santa Cruz do Sul e Montenegro. Isso. Isso aí. 90 funcionários são nas cinco. Mais o centro logístico, né? Que a gente tem uma unidade que é o centro logístico, onde a gente recebe todas as mercadorias, separa, organiza, né? Onde fica o setor de administrativo, né? Inclusive o nosso escritório também é lá, fica lá no trevo de acesso a Cruzeiro do Sul, naquela área da, tem uns, como é que, não sei o nome lá do bairro, o bairro Glória, né? É no acesso de Cruzeiro, ali tem o loteamento, tem a Expresso São Miguel na frente. Ali fica nosso... E os produtos, gente? Porque tem mais de mil coisas, talvez, dentro da Brincasa, né? Mas falar um pouquinho, pra quem talvez não conhece, ou até pra reforçar, e o que a Brincasa comercializa. A Brincasa, ela é uma loja pra todos, né? A gente sempre fala que ela é uma loja que atende desde a criança até o adolescente, principalmente hoje, com a papelaria. Foi um projeto justamente pra continuar, não perder a criança. O consumidor ter todo um ciclo dentro da marca, né? Porque ela é criança, depois ela é adolescente, depois ela vai pra vida adulta, vai ter sua casa, enfim. Então, ela é uma loja pra todos, né? A gente vende brinquedos, a gente sempre prima muito pela qualidade, utilidades domésticas, produtos pra decoração, né? Organização. Então, é uma loja completa pra casa, né? Agora, decoração de Natal. Então, a gente consegue estar em vários espaços da vida do cliente, né? Em vários momentos. Inclusive, na chamada aqui, diz que as gurias montam a sua árvore ou guirlanda, sem custo adicional. Sim, a gente tem um atendimento maravilhoso. A gente preza muito por isso. E as meninas realmente são muito atenciosas e preparadas também. Uma coisa é impossível na Brincasa, Ricardo. Tu ir pra comprar uma coisa e comprar só aquela coisa. Não tem como. Perde o foco, né? Porque tu passa naquele corredor gigante e daí, não, mas isso aqui eu vou ter que levar. E isso que a Patrícia falou é verdade. O atendimento. Porque a diferença é tu chega, tu entra na porta, tem alguém te esperando ali já. Desde o recepcionista, né? Exatamente. Já te recebe, já vai te acompanhando o que que tá procurando. Aí vai lá, mas tem isso aqui também, tem essa outra opção. E aí é isso. Nem precisa o vendedor fazer muita força. A gente vai olhando. Ah, mas tem isso aqui. Ah, aquilo também precisa pra minha casa. E aí vai, né? É, a gente tenta compor o mix de produtos, né? Como eu compro os produtos. A gente organiza dentro da loja pra que facilite também, né? E vá justamente criando essas necessidades, né? Ou tu lembrando, às vezes tu tá ali, tu vai lembrando os produtos que tu precisa. E as meninas estão sempre à disposição pro que precisar, né? Pra auxiliar com todo o preparo e com todo o carinho possível. E quando olham pro futuro, o que que vocês esperam? A meta é abrir novas lojas? É aumentar o quadro de funcionários? O que que é prioridade nesse momento? É, eu acho que quem é empreendedor sempre quer evoluir, né? Então, a gente tem todo esse cenário hoje, né? Um pouco mais instável, talvez, mas eu acredito que, né? A gente quer, a gente tá preparado pra ampliação, né? Pra abrir mais filiais, né? É, inclusive esse centro de distribuição que a gente fez, a gente já fez pensando em ampliar o número de lojas, né? Então, quando a gente terminou de fazer, logo veio a pandemia, né? Então, a pandemia pra nós foi bem complicada, né? Agora, tá tudo, passou, né? Agora tem uma certa incerteza, né? Do cenário, né? Então, a gente tá segurando um pouco, mas a ideia, sim. Se seguir no fluxo que está, ano que vem deve ter novidades, então. Pode ser que sim. E aqui pela região ou até fora? É, pode ser fora, talvez, também, né? Não tem definido ainda. Não tem definido, a gente tem alguns locais mapeados, né? Mas não tem nenhum definido ainda. Vocês fazem a gerência das cinco ou hoje já existem pessoas tocando essas outras? Cada loja tem seu gerente, cada loja é independente no sentido de conduzir sua equipe. E a gente faz as visitas. O Daniel, ele circula sempre entre as lojas, diariamente, né? E, então, eu sou responsável pelas compras, né? Então, os produtos são todos comigo. Mas os gerentes são muito bem preparados. A gente tem uma consultoria também, que é assessora. Então, eles são bem independentes e bem preparados dentro da nossa filosofia, da nossa cultura. Que é estar próximo, né? Muito bem. Patrícia, Luiz Eli, Paulo, Daniel e Johan. Obrigado pela presença de vocês aqui. Parabéns aí pela história que vocês construíram, que vão construir ainda, certamente. Essa ampliação a gente vê no semblante de vocês. A vontade de fazer mais quando a Gabriela pediu do futuro. O Paulo, Daniel, deu uma respirada a fundo. E a Patrícia já disse, não, a gente quer empreender, a gente quer construir. Então, muitas vezes tem que ter essa negociação ali, né? Em casa, provavelmente, também. É o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio, mas é muito legal. Um vai, um puxa. E agradecer também, né? Por essa parceria com o Grupo Independente. Vocês mesmos falaram que lá no início foi, já ajudou, foi um boom. Foi muito importante. Então, isso é legal também, né? Sempre foi. Sempre é parceria. Com certeza. Eu sempre digo, foi um antes e um depois, né? Quando a gente entrou no Grupo Independente pra nós. Quando a gente veio pra Lajado, né? E a gente entrou no Grupo Independente, nossa, foi. A gente sempre fala pro Bruneto também que foi muito importante pra nós, a parceria. E ela é recíproca, entendeu? É um ajudando o outro, né? Principalmente no amigo secreto do final do ano. É, é. Que tem de sacola da brincada. Valeu, gente. Obrigada. Sucesso pra vocês. Obrigada também. Obrigada.